Me explica uma coisa, você pode ir para qualquer lugar, outra linha do tempo, outro universo, por que você quer ficar e lutar para salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe está viva e eu não vou perdê-la de novo. O tempo segue um padrão e não consegue não reproduzir. Pessoas diferentes, mundos diferentes, acabam se atraindo como ímãs. Essa é a minha cara, você roubou a minha cara. Se você voltar para o passado, você não faz ideia de quais podem ser as consequências. Bruce, eu posso resolver isso. Mas também pode destruir tudo. Não é possível. Eu quebrei completamente o universo. Zod? Estávamos esperando você. Eu criei um mundo sem Metal Manos. Agora não tem ninguém para defender. Quer ajuda? Você... Você... É. Eu sou o Batman. E se não der para desfazer o que eu fiz? E se não der para voltar? Talvez não tenha, mas futuro. Qual é o plano? Batman, o que a gente faz? Tenta não morrer. Não é o Clark. Meu nome é cara. Eu, eu... Nós somos o Barry. Mary, o que você está fazendo? Nossos filhos vão querer ver isso.